A época mais agradável do ano está chegando, estou falando do Natal, é muito bacana esse espírito. Esse ano nós tivemos mudanças na decoração, já que temos a Copa do Mundo em andamento, mas é claro que as casas estão meio que divididas. Acredito que quando terminar a Copa, sim, todo mundo já começa a decorar para o Natal também, as casas, os comércios, porque realmente é algo muito legal que aconteceu esse ano. Aliás, a expectativa não poderia ser melhor para o comércio, 66 bilhões de reais em vendas em todo o país. Gente, essa cifra é a maior cifra dos últimos 10 anos, da última década, pelo menos é o que é aguardado aí pelos comerciantes, pelos especialistas. Vamos torcer que isso realmente se confirme. Vamos ver, joga na tela a reportagem. Ah, o clima de Natal. Ele já está nos shoppings, decoração nos corredores, nas vitrines. Essa árvore aqui tem 13 metros de altura, toda de papel. E tudo foi cortado e dobrado à mão. Um investimento para atrair o consumidor. São 500 quilos de papel que a gente colocou nessa decoração, toda feita à mão, por uma equipe de 75 pessoas que montaram essa decoração. A perspectiva é otimista. Uma sondagem da Confederação Nacional do Comércio prevê a maior contratação de trabalhadores temporários em quase uma década. Mais de 100 mil em todo o país. Vamos dobrar o número de funcionários para justamente aguardar aí esse dobro também no faturamento. Este ano, os consumidores estão mais animados para comprar aqui, nos shoppings e nas lojas físicas. É o que mostra uma outra pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Ainda de acordo com esse levantamento, mais de 40% dos entrevistados pretendem gastar mais no Natal deste ano do que no Natal do ano passado. Presente de Natal, você está disposto aí a... separou quanto de dinheiro? Ah, se minha namorada ver vai estragar a surpresa, né? Mas é algo em torno de mil, dois mil reais aí nesse intervalo. Só ela vai ganhar presente? Não, esse que é o problema. Aí é que está o intervalo. E o Papai Noel? Ele está há 14 anos nesse mesmo shopping, alegrando a criançada. É muito emocionante, é muito emocionante. Eu estou falando com você agora aqui e eu estou todo arrepiado porque eu gosto, eu gosto. Eu sou o Papai Noel o ano todo. Otimismo também na escola de Papai Noel. Sim, tem curso para ser um bom velhinho. O Limachem é diretor de uma escola no Rio de Janeiro. Esse ano, a procura pelo curso subiu mais de 30%. A gente tem colocado aqui que esse ano é o Natal do abraço, entendeu? É o Natal da aproximação, né? A gente está precisando muito disso. Eu acho que isso é muito importante.